Olá pessoal, 17 horas e 50 minutos do dia 30 de 4 de 2015, começando aqui minhas análises. Véspera de feriado, vamos lá, vamos ver o que aconteceu no Bovespa. Mas antes, como sempre, vou pedir para vocês aí que estão me assistindo, que não estão inscritos aí no YouTube, para receber uma notificação cada vez que eu postar o vídeo, que se inscrevam aí embaixo, estou marcando aqui essa setinha, ok? E passarão a receber então uma notificação a cada vez que eu postar o vídeo. Só isso, uma notificação com essa cara aqui, e aí vocês vão poder entrar em contato, entrar em contato não, assistir o vídeo aí quando for mais conveniente a vocês. Contatos está aqui, contatos comigo, tato, onda3trader.gmail.com Podem perguntar o que quiserem, tirar suas dúvidas e também perguntar sobre o curso, tá? Um curso baratinho, bom, não é porque é barato que é ruim não, tá? Que eu grava muito mais de mil reais esse curso. Estou fazendo pelo Skype, ao vivo e a cores, por 150 reais por pessoa, ok? É isso, pessoal, 150 reais vocês tiram em meia hora no dia seguinte ao curso, com toda certeza, tá bom? Ok, vamos lá então, vamos ver o que está acontecendo aí hoje na sexta... Hoje é sexta-feira, hoje é quinta, né? Mas véspera de feriado, né? Então, está aí o índice futuro, se recuperou, chegou a vir aqui para baixo, né? Fez nova mínima, mas foi lá para cima, engolfou a velhinha preta aqui, está subindo, ok? Então apoiou aqui na 305, não veio mais para baixo, vamos torcer para que daqui para cima suba e faça mais um pivô, como vem fazendo aqui, né? Está vendo aqui, pode ser que isso aqui seja um pivôzinho também, faça isso aqui agora, né? E passe lá, ou chegue, ou passe dos 58 mil pontos, aí seria o ideal, né? Torcei para que isso aconteça, está indo, vamos ver o semanal hoje, né? Porque amanhã não vai ter pregão, eu acho. Está aí, o semanal não fez ainda uma nova máxima, tá? Então está meio complicadinho, acho que acima dos 58 mil pontos aqui vai ficar bem, já está acima das 72, tá? Veio buscar aqui embaixo, mas já está se recuperando, está indo para cima, então está subindo, tá, pessoal? Eu acho que pode chegar nos 60 mil pontos aí, tranquilamente, sem muito problema, né? Ah, mas puxa vida, ontem você falou que talvez viesse para baixo, sim, porque eu estava fazendo mínima, né? Aqui não chegou a fazer, lembro, mas também não fez nova máxima, foi uma velha negativa em relação à abertura, eu tinha que acreditar que viria mais um pouquinho, veio, veio. Só que se recuperou, tá? Então está subindo, ok, bonito. Vamos torcer para que continue assim na segunda-feira, ok? Petrobras, Petrobras também, aí pessoal, se recuperando, sem problema nenhum por enquanto, só que está uma região complicada aí, né? Essa região toda aqui, ó, né? Está meio complicadinha, né? Vem para baixo, vem aqui embaixo, depois vai lá em cima, volta, devolve, tá? Ah, eu já tinha até traçado aqui um retângulo mais ou menos assim, né? De uma lateralização aí, descontando sombras, né? Essas sombras maiores, essas velas aqui. Não veio para baixo, está tentando se recuperar, não sei se vai. Também não foi para cima, foi uma vela, aliás, foi uma vela para cima hoje, sem dúvida nenhuma, não entradei, deu até para operar legal. Mas, não está grande coisa não, pessoal. Não está grande coisa não, está complicado. Tinha deixado essa vela feia aqui, né? Que eu tinha até marcado aí para vocês. Fez nova mínima, Veio para baixo, Veio mais para baixo, Chegou aqui embaixo, Se recuperou, Está indo para lá, ok. A média móvel de 72 períodos já está virada para cima, Já está curvada para cima, Ela já superou essa região aqui, né? De resistências. Então, vamos para você para que continue subindo, tá? Que passe aí os 14 reais e vai embora, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em uma coisa que eu ia ver para vocês aqui. Semanal. 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 Não está legal, né? Ainda não. Está melhorando. Está querendo subir. Tem a resistência aqui em cima. A resistência está aqui. Não sei, tá? Não fez nova máxima, Também não fez nova mínima. Ok. Vamos torcer para que segunda-feira isso aqui continue subindo. E atinge aí pelo menos uns 15 reais, vamos dizer assim, né? Para ficar em uma posição mais confortável um pouquinho, né? Vamos voltar para o diário, dar mais uma olhadinha aqui. 15 reais está bem lá para cima ainda, né? Deixa eu minimizar aqui para a gente poder ver. Aqui em cima, 15 reais. Tá? Vai chegar lá? Provavelmente, né? Onde é esse topinho dos 15 reais aqui? Mais ou menos aqui, tá? Ok? Então, acredito que tenha boa chance de chegar lá. Não tem por que não superar essa vela aqui. Está fazendo aqui uma curvinha para subir, ó. Espero que suba. Tá? Ok. Vale, vale a nossa. Vale, eu vi agora há pouco. Olha o que a Vale fez, pessoal. Vinha caindo, vinha caindo, veio ali para baixo, né? 16,50. Foi para 18. Quase 18,10. Chegou nos 18,15. Tá? Está indo, né? Então, ok. Vamos acompanhar, né? Se ninguém saiu aqui... Ah, bom. O que eu falei? Aqui era para ter saído se fizesse nova mínima. Não deu, deu gap. Se alguém saiu por aqui, ou por aqui, ou por aqui, não tem problema. Lembra o que eu falei? Começou a cair. Voltou, começou a subir, entra de novo onde saiu. Entendeu? E continua na tendência, tá? Se é que está indo para cima, né? A média aqui já virou, tá? Mas o 305 ainda está lá em cima. Eu acho. Deixa eu ver. Está lá em cima. Vou diminuir aqui para a gente poder ver melhor, tá? Olha lá. 305 vem caindo ainda aí, tá? Aqui, olha. Está vendo essa linha preta aqui, olha? Resistência. Bateu cabeça justamente ali, olha. Está vendo? Tá? E recuou. Recuou. Pode ser que agora... Pelo jeito, está com força, né? É que o balanço da Vale não foi bom ali no primeiro trimestre, parece, né? Isso aí não acompanho muito bem a notícia, não, para falar a verdade para vocês, tá? O que eu vejo aqui agora é o seguinte. Está acima da 72, abaixo da 35. Só que ainda tem um bom espaço entre as duas médias. Então, eu acho que dá para continuar aí. Se alguém saiu por aqui e entrou de novo, continua comprado. Agora stop. Põe aqui embaixo dessa vela. É isso que eu faria, tá bom? Semanal. Semanal da Vale já está um pouco melhor que as outras. Porque fez uma nova máxima, né? E em cima de uma vela grande, né? Não fez nova mínima, fez também uma vela grande. Está complicado, tá? Mas fez uma nova máxima. Então, provavelmente, deve chegar aí nos 21 reais, tá? Provavelmente. Provavelmente. Vai chegar? Não sei. É repique. Está caindo. Está no diário. No diário. É repique também, tá? Por quê? Porque a 305 está lá em cima. Tá? Vem caindo. E ainda não superou aqui a principal. Deixa eu até minimizar um pouquinho mais aqui pra gente ver. Realmente, essa região aqui, ó. É região de existência pra ela, tá? Vamos falar 20 reais aí no meu redondo, tá bom? E aí, depois a gente pensa o que falar novamente. Uma nova avaliação pra ela, tá? Mas está complicado, né? Se a gente for olhar. Se a gente for traçar uma linha aqui. Não sei se eu vou conseguir traçar uma linha reta com isso aqui. Nem dá pra traçar, né? Vamos lá. Superou aqui. Voltou. Veio apoiar bem aqui na reta, tá vendo? E está pegando força de novo. Vamos torcer pra que continue e vá buscar voos mais altos aí. Alçar voos mais altos, tá? Se eu tivesse comprado agora, com toda certeza, meu stop viria aqui pra baixo desta vela agora. Se eu entrei de novo aqui, onde eu saí, ou aqui, né? Deu chance de entrar de novo, tá? Veio aqui pra baixo, começou a subir no entradê e dava pra entrar. Quem não entrou, deixou no diário, ok? Aqui mesmo. Comprava de novo, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que segunda-feira venha pra baixo ainda. Não dá pra saber, tá? Tá complicado. Gofou aqui essa vela preta. Não sei. Vamos torcer pra subir, ok? Estou sendo muito sincero, estou falando o que eu penso mesmo, como sempre, tá? Aqui. Pivô atrás de pivô. Não sei se aqui superou. Acho que aqui não, né? Superou por pouco, né? Então, provavelmente, vai fazer isso aqui. É isso que a gente espera do Banco do Brasil aí. As médias estão já quase mudando de posição, o que vai ser muito bom. Eu acho que vai continuar subindo. Por que não, tá? Ainda mais com juros mais altos, né? O Banco agora vai sair bonito dessa situação, né? Pivô também, Bradesco. Considerar assim. Vou considerar que isso aqui vai continuar subindo. As médias já estão na posição certa. 72 acima do 305. Não vejo por que não posso continuar subindo, tá? Agora o gráfico está começando a ficar mais bonitinho, né? Na minha opinião, estava feio, tá? Itaú. Também fazendo seus pivôs. Hoje não foi um dia melhor para o Itaú aí. Mas está indo. Não veio fazer novo fundo. Tá bom. Stop aqui. Vamos torcer para que faça nova máxima aí semana que vem, tá? Desculpa, não vi aqui. Vamos voltar aqui para o Banco do Brasil. Vamos ver o semanal. Semanal. Está subindo, não fez nova máxima ainda, mas está indicando o que quer subir ainda, tá? Embora esteja uma vela preta. Então abriu na segunda-feira e caiu, mas subiu, né? Quer dizer, não se recuperou da abertura ainda, tá? Por quê? Porque a abertura foi em 27 e a mínima foi em 25,61, tá? E a máxima foi em 27,28. E agora está aqui no 26,62. Eu acredito que vai continuar subindo. Superou aqui essa região aqui de resistência que eu tinha marcado aí. Não sei se dá para vocês verem. Não dá para ver nada, né? Deixa eu ver se aqui. Também não. Ah, é porque está fechado aqui. Espera um pouquinho, gente. Agora eu consigo. Olha lá. Está vendo aqui? Tinha marcado aqui. Ok. Superou e está indo embora. Muito bem. Eu acho que pode buscar os 30 reais aí, sim. Tá? Bom, voltando aqui para o diário. E indo para o Bradesco, que nós também não vimos o semanal, né? Semanal também subindo sem problema. Já falei isso, acho, em cima das médias aí, né? As médias na posição correta e tal. Mas está meio embaralhado. Mas está indo. Está superando aqui topinhos intermediários e tal. Acho que pode chegar nos 34 reais, sim. Ok? O Itaú, Itaúsa, também vamos lá para o semanal. Também está indo. Está superando aí os topos interiores. Você vê que não tem outro aí, né? Então, está indo embora. Está nos 11 reais aí. Se passar isso aqui, vai subir bastante ainda. Acho que tem lenha para queimar. Mas, infelizmente, eu acho que ele pode vir descansar aqui próximo da média. 9, 9,50, 10 reais. Porque a média vai subindo, né? A gente não sabe o quanto tempo isso aqui vai andar. Mas, por enquanto, está indo para cima, tá? Fez nova máxima hoje sem fazer nova mínima. Ok. Hoje não. Desculpa, esse aqui é o semanal, né? Vamos voltar para o diário. Não fez, né? Porque não vai para o diário. Ok. O diário veio para baixo um pouquinho. Mas, está indo. Lentamente, tem uns pivôzinhos fraquinhos aí. Está subindo, ok? Stop. Stop para ele. Não sei se eu já falei. Melhor stop para ele. Eu acho que é essa região aqui. Pomo 4. Pomo 4. Veio aqui. Quem colocou stop aqui onde entrou. Ainda não foi stopado. Mas, infelizmente, não está bonito, né? Já poderia estar lá em cima. Não foi ainda. Mas, pode ser que faça aquele negocinho aqui, né? Subiu. Descansou. E depois sobe de novo, ok? Para atingir lá 305. Contra você para isso. Semanal. Semanal não fez nova máxima. Também não fez nova mínima até agora. Então, eu acredito que um bom local de resistência para essa subida aí seja aqui, ó. Aqui nas médias, vai. 3,50, ok? Uma resistência boa no semanal aí. Que daria aqui em cima, né? Mais ou menos aqui na média de 305 no diário. Eletro 6. Foi. Ok. Muito bom. Teria saído aqui. Continuou subindo. De entrar de novo. Lembra o que eu falei? Stop. Aonde? Abaixo da 305. Ok? Um pouquinho abaixo dos 8,40 aí, tá? Semanal. Velhinho estranho, né? Não foi para lugar nenhum. Acho que está mais negativo. Se eu ver, abriu em 8,84. Está fechando em 8,85. É isso? Bom. Vamos ver a semana que vem, né? Na cima da 72. Está fechando acima da 72. Não vejo porque não posso buscar a 305 ou mais, tá? Aqui no diário, ele pode vir e apoiar aqui na 305, que ainda não veio, e voltar a subir. Eu, se tivesse entrado aqui novamente, teria saído. Se eu tivesse entrado aqui novamente, meu stop agora, eu estaria aqui embaixo do 305, tá? Se me pegar, vier aqui. Voltar a subir, entro de novo. Ok? Gafisa. Bom, olha a Gafisa aí, gente. Um exemplo do que eu estou falando. Subiu direto. E eu falava, até onde vai? Chegou na 305, teria saído. Tá? Ou próximo, até aqui teria saído. Ok? Muito bom. Vamos supor, saí, subiu, passou do 305. Entro de novo. Tá? Na vela de confirmação. Entrei de novo. Foi, voltou. Onde é que está meu stop? Abaixo da 305. Tudo bem. E agora? Foi caindo, caindo, caindo. Subiu, entrei de novo. Não tem problema. Tá? E onde vai ficar o stop? Abaixo da 305. Não vou deixar aqui embaixo. Tá? Não vou perder esse ganho todo aqui. Ficando uma brincadeira boba ali em cima. Ok? Semanal. Tá bonito. Ok? Ok? Tá indo, né? Veio aqui pra baixo na semana, né? A mínima dele foi 2,44. Chegou a 2,83. Tá fechando em 2,80. Tá na resistência. Vai passar? Não sei. Né? Ok. Vamos torcer a semana que vem. Começar subindo, né? E aí vai buscar... Talvez os 3,20, tá? Ou pode passar direto aí, nem sentir isso aí. E de repente vai buscar logo os 3,60, 3,80. Não sei. Né? Vai depender do mercado como um todo. Como sempre. Ok. Então aqui foi bom. Recuperou tudo que caiu nesses 3 dias. Quase tudo, né? Falta um pouquinho. Eu acho que tem tudo pra ir pra cima aí. Tá acima da 305, acima da 72. Que não estão na posição que eu gosto, né? HGTX3. Nada a dizer, né, pessoal? Nada a dizer. Se alguém entrou quando passou aqui e não teve confirmação nessa vela, né? Porque a próxima foi pra baixo. Mas se alguém entrou aí, sei lá, por alguma razão, né? Ótimo. Não tem problema nenhum. Stop abaixo dá 72, tá? Deixou muito rentinho. A capaça tenha sido estopado hoje, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que estaria aqui? Mais ou menos 17,54. Essa aqui a mínima foi 17,49. Seria assim, destopado aqui. E agora, vamos aguardar semana que vem pra ver o que fazer, né? É um papel que tá tentando ir. Tá aqui a minha linhazinha. Não sei se vocês veem aqui, ó. Vou tentar puxar ela mais pra lá, sem mudar de posição, que é difícil, tá? Essa aqui não sai da posição. Ótimo, ok. Tá ali aguardando ainda no semanal. Um momento pra fazer uma entrada, tá? Por enquanto não deu, tá? Muito bem. CCRO. Continuando uma coisa, né? Nada a falar. Hoje foi positivo. Mas tá aí andando lateralmente, né? Magazine Luiza. Também não foi a lugar nenhum. Só se superar aqui essa região. Isso aqui tá um pouquinho fora de posição. Pra falar bem a verdade. Isso aqui seria aqui, né? Ela já superou. E voltou, né? E tá andando aí lateralmente. Não tá caindo mais. Não tá fazendo fundo maior. Não dá pra falar grande coisa, né? Semana semanal. Continua aí também. Fazendo três olhinhas gêmeas aí. Praticamente. Não indo a lugar nenhum, ok? Não superou lá em cima. Tem que ficar de fora por enquanto. É isso, pessoal. Já falei da Vale. Já falei da Petro. Petro que tá minimizado. Eu acho que agora. Próxima entrada em Petro. Próxima entrada em Petro. Menor um pouquinho. Dá pra gente avaliar um pouco mais, né? Eu acho que superando aí a 305, né? Bom, vou botar um negócio. Eu, se tivesse esse papel, não pensaria duas vezes, tá? Ou aqui, ou mais acima aqui. Nesse top. Tá? A pior das hipóteses é aqui. Se eu entrar um pouquinho abaixo dos 12. Pronto. Melhor número. 12, tá? Isso eu entrei lá pra baixo. Tô ganhando. Então dá pra segurar mais as pontas aí, né? Pra quem entrou logo aí. Se alguém entrou hoje. Quando fez nova máxima. Stop. Tá? 12,50 um pouco abaixo. Não há o que fazer, ok? E o índice futuro. Não é essa vela, tá, pessoal? Vou botar aqui só pra gente poder ver a vela correta. Meu gráfico sempre faz dessas. Tá aí. Tá subindo. Muito bom. Vamos seguindo em frente, ok? É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Segunda-feira a gente tá de volta. Até lá. Um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana. Vamos lá. Tchau.